Bem, segunda-feira, boa noite pra você que tá em casa agora, começando em alto astral, o seu Geração Gazeta, hein? O programa de hoje tá sim de novidades, tem moda, música, comportamento... Tudo isso e muito mais a partir de agora, todas as segundas-feiras você nos faz a melhor companhia, começando, é claro, a sua semana da melhor maneira que existe. Agora curte só o que vai rolar hoje no Geração, hein? Sexta-feira foi noite de música sertaneja e apesar da chuva, a galera lotou o parque de exposição. É verdade, Mara Padrão, eu estive lá, bati um super papo com Carlos e Jader, olha, vou te contar, hein, Sofia, os caras tão arremetando com a música que tem um nome meio complicado, hein? Izazinho, porque a gente não vai nem comentar pra não ter problema lá em casa, viu? Vamos conferir então, rola aí! Izazinho! 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 Sobre estrelas do meu coração Com o sonho da enche o som da sua voz Dizendo pra mim, esse amor é natural Esse amor é brutal Dizendo pra mim, eu sou o seu astral E esse amor está em mim tão real Eu viajei o seu olhar, o seu sorriso, o seu segredo Eu descobri o que era lá, pelo top dos seus dedos Um oferecimento Skol, a cerveja que desce redonda Vou bater um papo agora com a dupla Sensação em todo o Brasil Carlos e Jader É o seguinte, vou falar o nome da música Sou Foda Cara, vocês estão arrebentando no Brasil inteiro com essa música Obrigado Olha, é um prazer ter vocês aqui A honra é nossa, obrigado Tá legal, a gente já tá aí com esse hit aí no Brasil inteiro Estourado, graças a Deus Tá entre as três músicas mais tocadas do Brasil hoje Então tá super legal, tá bem contagiante Tá valendo a pena Eu sou foda, 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 eu E vocês explodiram mesmo em Goiânia, não é isso? É, na verdade a gente conseguiu um espaço muito legal em Goiânia com a música Calabouco Me Beija, né? Depois do Calabouco Me Beija a gente veio aí com Atá, aí depois agora veio com Sou Foda, que já é sucesso no Brasil inteiro. E a gente agora também lançou mais uma, né? Que é o Rolo Doido, que já tá tocando aí. A gente começa, a galera canta sozinha. A gente só tem que agradecer a Deus. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! N disruptor aqui de novo! Na prova aqui na vida hoje, linkar einhoar na manhã, soltei o seu marido e gostei do rádio. Para constantemente, fui pra festa agora. E todas pra galerinha, na toa, tem a bola e eu sei Vem me arras, nunca vai, até pra tinhas, nada vai Vem, a turma vai até pra ver Se não tá ligado, tá faltado, eu cheguei Tava sante horas, acordei no lado, saca Eu tinha nada pra fazer Joga a mão pra cima e vem Foi, 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 foi Vou, 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 não foi, vou, não foi Da sexta-feira tem de novo Agora é o seguinte, como é que tá de show? Em que local vocês já fizeram um show? Em que local do Brasil? Todos os lugares, sem imaginar, de norte ao nordeste Do Rio Grande, do sul à Bahia, de Recife Hoje a gente faz a média de 20 shows no mês, né? Vocês já fizeram um show no mesmo palco que Leonardo, não é isso? Nós fizemos juntos, né? Em maio, inclusive, foi mais de 40 mil pessoas na quarta-feira. Bom demais, o Leonardo é uma figuraça, né? Então a gente fez muita coisa junto já com os grandes artistas do Brasil inteiro. Um dos poucos estados que faltava a gente cantar era a nossa terra natal. Quebramos esse jejum hoje, né? Esperamos agora que conseguimos voltar mais vezes aqui. Eu queria saber de onde vem a inspiração das músicas. Em quem vocês inspiram? Ah, cara, nossas músicas em si, eu acho que é até complicado dizer de quem a gente se inspira. Porque nós somos uma dupla que trouxemos para o segmento sertanejo uma nova inovação, que foi o funk sertanejo. Somos o pai de toda essa bagunça que está acontecendo aí. Graças a Deus está dando certo. E o próximo disco já traz muita coisa que eu acho que nenhum sertanejo teria coragem de gravar. O Carlos já está gravando, mas gostamos da raiz, fazemos música raiz. Quem assistiu o show vai ver muita coisa diversificada. Meu ex-amor, são coisas que a gente não esquece, mas você merece tanto amor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor, e hoje eu estou em Rio Branco. Eu queria agradecer a você. Foi um prazer conhecer você. Obrigado mesmo. Foi um prazer te conhecer, queria te agradecer. Eu lembro demais de você, parabéns. Bom demais de ver de novo. Você não ficou velho, cara. Rapaz, eu tenho um assíntese de Peter Pan. Eu sou eternamente jovem. Velho, obrigado. Bom show daqui a pouquinho para vocês. Tomara que vocês arrepentem, vocês arrepentam sempre. Rio Branco, beijo. Obrigado, Tê, obrigado. Eu não sei se tudo é errado de novo, se tem parar de caras de novo, e só me tem o seu, não sabe o que é andar, não sabe o que é sofrer, mas pensa que você vai aprender. Não sei se eu não me ligar, se você vai me ligar, com você eu vou te atender. Eu estou com o meu amigo Dudé aqui. Dudé, o que você está achando desse super show? Olha, essa foi uma decisão do governador Tião Viana de ocupar esse espaço durante o ano inteiro. Eu queria parabenizar a pop show por estar realizando isso. Eu acho que esse espaço para espor Acre é um espaço que não pode ficar ansioso e tem que ser aproveitado, e a pop show na prática está fazendo isso. Eu só tenho que agradecer e parabenizar. Maravilhoso show. Espero que outros eventos possam acontecer aqui. Olha, o oferecimento do Skol, se for beber, não dirija ali no palco da Carlos Jader. Um super show para você. Mãozinha pra cima comigo, Skol! Essa história de um bom 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 bom. E nos adotar a Deus Verás nada no seu caminhão Pra rar o tempo a sombra de gravão Prodeça a paz e o irmão Vem a voz, vem a voz Vem a voz Fazer sempre a minha roupa nas ruas Mas enquanto isso na estrada Fazer sempre a minha roupa nas ruas Só pra viver em contínuo Aô, reclamo! Que tal agora aprender a fazer o seu próprio acessório? Deixar aquela peça com seu toque especial Com seu estilo e com sua personalidade, hein? Olha, Mayra, deve ser bacana você criar alguma coisa, não é isso? Mas quem esteve lá foi nossa amiga Sofia Sofia, a gente tá curioso, conta pra gente como é que foi A Zé, o bate-papo com a designer de Veríssimo Rendeu altas dicas sobre como incrementar os meus looks A partir de acessórios especiais que ela me ensinou a fazer Bom, eu tô super curiosa Agora você vai curtir, é claro, a tela do Geração Gazeta Se você é como eu, que adora usar peças exclusivas Vai amar as dicas que nós vamos receber hoje da design de Veríssimo Que veio aqui ensinar todas essas técnicas Boa noite, Di, tudo bem? Boa noite, tudo bem, obrigada pelo convite Di, a gente tava conversando já nos bastidores Você tava me contando que existem maneiras de reaproveitar peças Que a gente também tem em casa já E que de repente estão aí um pouquinho encostadas no armário Vamos mostrar pro pessoal de casa também? Isso, exatamente É, se vocês têm no armário de vocês colares Que estão encostados, principalmente corrente Que é uma coisa que vai estar muito em alta É, você pode pegar, juntar todos Quantos eu quiser, né, Di? Quantos você quiser Certo E enrolar Só enrola assim, normal Isso Enrola E aqui está um maxi colar Que lindo Que é super tendência, né? Super em alta, super tendência Olha, gente, que luxo Adorei Você vai passar uma fita Aqui Nessas partes que ficaram Que você ficou segurando Posso até, de repente, se eu quiser E esse é o fecho Misturar a fita também, né, Di? Pode, pode sim Enrolar com a fita junto Fita Legal, olha, gente, que dica bacana Aí só fechar e sair pra arrasar Isso, só dar um lacinho e tá pronto pra barrar Que bacana E aí, hoje, a gente vai aprender também uma peça um pouco mais elaborada, né? Isso Também é um maxi colar, né? Que é a tendência agora do verão Tá aqui a peça pronta E a gente vai tentar fazer essa peça E aí, o que que a gente vai precisar pra fazer nosso colar hoje? Pra fazer esse colar, você vai precisar de uma peça, né? Essa peça de guipir Certo E o que mais? Um metro de pita, né? De cetim, pra fazer o fecho Aham Da mesma cor, né? Claro, pra acompanhar Isso, da mesma cor Uma cola E chatons diversos Que você... O chaton é a pedrinha mesmo, né? Isso O que a gente que tá em casa não sabe mesmo? Vamos... São essas pedrinhas Eu posso comprar ao meu critério, né? Isso Agora, vamos ao passo a passo, né? O que que a gente tem que fazer primeiro? Dica Bom A gente vai começar aqui O bom dessa peça, como eu disse, isso tudo é gosto, né? Uhum Se a pessoa gosta de uma coisa mais elaborada, ela pode começar com uma pecinha maior Uhum E fazer uma peça, um... Colocar num lugar central, que é a partir daí que ela vai puxar Ah, certo Porque aí fica mais fácil pra eu entender o que eu vou fazer depois, né? Isso, ela vai montando, né? Vai colocando primeiro pra ver se vai ficar bonito, né? Isso Se não vai estragar o material Isso, exatamente Se você quiser subir tudo, também você pode subir Entendi Os outros formatos é mais ou menos a mesma coisa, né? Isso A gente vai seguindo o padrão da própria peça É, seguindo o padrão E aí tá, feito isso, eu já escolhi o esquema, depois eu vou pegando a cola direitinho Isso Vai colocando devagar Você já montou, né? Aqui, aí você pega a cola e vai colando É bom você montar assim antes, né? Sem colar, porque vai que você não gostou, você desmonta É, então, pra quem é assim, marinheira de primeira viagem como eu, ainda vou fazer bastante treino, né? Mas a gente viu aí algumas das suas peças de... E uma coisa que eu fiquei pensando, assim, a criana, né? A mulher criana, ela segue muito tendências Por exemplo, você tá com um colar lindo de franjas, né? É comum que os clientes acompanhem isso e vão cobrando O Dervendi, cadê? Tem franja e tal? Sim, sim Ou não, ou existe uma moda, assim, pronta do Acre, assim, que as meninas já costumam usar A clientela acriana é exigente Imagina Elas cobram mesmo E aí, Di, cadê as novidades? Eu vi isso num blog, num site de moda Sempre tem, tem muitas E também tem aquelas que são mais tradicionais, né? Preferem já o tradicional, o brinquinho pequeno Aham Coisas mais pro dia a dia O limite mesmo é até onde vai a nossa criatividade É de verdade, exatamente Gente, a gente conversou hoje com a Di Veríssimo Ela que veio aqui e ensinou tantas técnicas bacanas Você que tá aí em casa, não deixe de fazer em casa o que você tem aí Todas essas coisas tão bonitas Mas se não quiser arriscar, liga pra Di Di, vamos dar os endereços aí pro pessoal te encontrar Vamos sim O meu telefone é 9201077 E você também pode estar me adicionando no Facebook Lá eu consigo ver as peças também, Di? Consegue, tem várias peças Ah, eu vou pegar as peças Não as peças disponíveis, mas assim, pra você ter uma ideia do meu trabalho Você pode estar me ligando, que eu trabalho com visita Bom, Di, agora a conversa tá boa Mas vamos mostrar pro pessoal de casa Que beleza ficou isso aqui Deixa eu pegar que você modelo hoje por um dia Você me ajuda aqui a amarrar, Di, por favor Olha só que lindo E o acabamento fica bonito também, né? Porque fica assim com o lacinho e tudo mais Gente, olha que coisa mais linda Pronto, é pra sair pra arrasar É colocar e arrasar Bom, e você aí de casa que também adorou essas dicas Fique de olho que nos próximos programas A gente vai trazer muita novidade Di, muito obrigada pela sua presença aqui conosco Sim Venha sempre que você quiser Sempre que a gente chamar também E sempre que tiver novidades Certo, muito obrigada pelo convite Até mais Obrigada, gente Até mais Bem, o próximo bloco tá sensacional, hein? E você, é claro, não vai perder Não muda de canal Fica com a gente Música 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 Música